E lá vem o meu aluno, Túlio, tá aqui nas suas aulas práticas, aqui pela autoescola Rocha, né, fazendo aqui o treinamento de baliza. Nesse momento ele foi ali manobrar o carro, agora ele está vindo ali, tá, ele vai passar aqui em frente à baliza, consequentemente fazer novamente o retorno ali na frente, né, naquele recuo ali, ó, pra ele assim poder acessar a baliza, pra ele fazer a baliza mais uma vez. Seguindo aqui as orientações do instrutor Daniel Fernandes. Vou postar o Túlio aí na direção pra vocês. Fazer o recuo lá, Túlio? Ó, passou, uma noção muito boa do espaço aqui entre o cone e esse monte de lixo aqui, a situação tá, tá pegando aqui. O pessoal joga lixo, não tem consciência ambiental, joga todo tipo de resto de lixo, materiais de construção. Então, é incrível como as pessoas, o ser humano não tem essa responsabilidade de não jogar lixo, né, assim, poluindo a cidade e sujando o meio ambiente, né. Mas vamos lá, o foco aqui é o Túlio que tá vindo aqui pra fazer a sua baliza. Balinhando. Dá uma paradinha aí, segura a embreagem, segura, segura a embreagem. Freia, freia. Alinha a direção, de boa. Isso. Aí, sente lá, como é que ele tá um pouquinho torto. Tu vai tirar um pouquinho pra tua esquerda aí, Túlio, pra não bater. Um pouquinho só, pra esquerda. Isso, vai na mania, sentindo o veículo. Coloca na reta de volta, na reta. Beleza. Momento que ele vai encaixar lá, colocar na posição. Pra assim fazer o seu estacionamento aqui. Treinamento na baliza. Vamos que vamos. Girou tudo pra direita, vamos ver se ele vai lembrar da sinalização. Fazer a marcha ré, né. Pra ver se ele vai lembrar do pisca. Eles observam aí que ele tá esquecendo do pisca. Ele já começa a movimentar aqui, pra visualizar os três canos. Na visão do motorista, ele vai ver o primeiro cano, vai ver o segundo. Vai ver o terceiro. Só que ele esqueceu de sinalizar. Uma pequena falha aí. Já levando já três pontos negativos aí na sua prova prática. Beleza. Momento que ele gira tudo pra esquerda. Já viu o terceiro cano. A visão agora dele passa a ser aqui na lateral. Pra não queimar essa faixa. O pneu traseiro não pode queimar a faixa. Que está aqui, ó. Tudo bem entrando, de boa. Momento que ele já vem. Dá um pouquinho. Parou. Parou. Alinhou a direção, amigo. Beleza. Centralizou o veículo pro meio. Momento que ele já centraliza o veículo no meio. Vamos mostrar aqui se tá dentro, ó. Observe que tá dentro da vaga. Tá? Ele vai só dividir. Colocar no centro da vaga. Um pouquinho pra frente. De boa. Vai pra frente, né? Pra centralizar o veículo na vaga. Segura o freio. Deu uma estancadinha de leve. Põe no neutro pra ligar. Momento que deu uma encostadinha aqui. Puxa o freio de mão, meu querido. Desça do carro pra você vir ver aqui. Foi um prazer. Meu nome é seu Paulo. Tá certo? Volte conosco que depois de 30 dias pra gente refazer aqui. Que deu falha técnica. Esqueci da sinalização. Pequeno detalhe pra entrar. Já tava com 3 pontos. Aí mais um erro aqui, ó. Bora fazer a perícia aqui. O espírito na área. Vamos ver se bateu mesmo. O que vocês dizem? Pra não tirar nenhuma dúvida. Nenhuma soma de dúvida, ó. Encostou aqui. Uma batidinha leve. Nada nada isso na prática. Vai te dar um prejuízo de uns 300 pontos.